Você já sabe quais sistemas fazem parte do Open Finance? Já ouviu falar de termos como Open Insurance e Open Investment? O Propag vai te explicar isso tudo agora. Olá, eu sou a Bruna, faço parte da equipe do Propag, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre alguns desdobramentos do Open Finance, o Open Insurance e o Open Investment. Para entender o que eles são, precisamos voltar para dezembro de 2021, quando começou a primeira etapa de expansão do Open Finance no Brasil, o que significa que o movimento de Open Banking se expandiu e abraçou outras instituições. E essas outras instituições participantes têm uma lógica muito similar à Open Banking. Elas também viabilizam o acesso dos clientes a informações sobre serviços e produtos. Mas neste caso, não estão ligados apenas ao sistema bancário. Agora, passam a ser inseridos os segmentos de seguro, previdência aberta e investimentos. Ou seja, o Open Finance é esse guarda-chuva composto pelo Open Banking, Open Insurance e Open Investment, abrangendo amplamente o sistema financeiro. A gente já discutiu bastante aqui no canal sobre Open Banking. Então, se você ainda tiver com dúvidas sobre esse conceito, eu vou deixar os vídeos aqui na descrição para você poder assistir. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer outra parte desse ecossistema. Começando com o Open Insurance, ele é a parte que se refere à quebra de monopólio dos dados no setor de seguros. Isso inclui as instituições abertas de previdência complementar, seguradoras e sociedades de capitalização, que são as instituições sob supervisão da SUSEP. A lógica de abrir o sistema desse setor é empoderar os clientes de seguros e outros serviços complementares, como o de capitalização, para que eles possam compartilhar suas informações com as instituições credenciadas pela SUSEP. Sempre mediante autorização prévia, como no Open Banking. A padronização do compartilhamento de dados e serviços, integrando sistemas do setor de seguros, previdência complementar e capitalização, tem alguns objetivos. E eu vou listar para vocês os seis principais. O primeiro é fazer com que o projeto seja centrado no consumidor. Isso significa dar maior autonomia para que ele possa escolher as melhores oportunidades. O segundo é o incentivo à inovação e concorrência, gerando maiores reduções de taxas para o consumidor e maior personalização dos produtos. O terceiro é buscar uma maior inclusão e cidadania financeira, pois ao dar mais autonomia financeira para as pessoas, o esperado é que tenha maior adesão ao sistema e melhora na lógica de seguros. Já o quarto é a busca por agilidade, precisão e conveniência nos produtos e serviços, o que tem como objetivo melhorar a experiência do consumidor e tornar o ambiente mais eficiente. O quinto é aumentar a segurança e privacidade para a circulação dos dados. E por fim, o sexto é a integração com os outros projetos de Open Finance, e isso já começou a ser feito em dezembro de 2021. Além do consumidor final, o Open Insurance também busca impactar a dinâmica dos players do mercado, que hoje é formado por dois grupos principais de empresas. O primeiro são as empresas que estão ligadas à tecnologia e inovação para as seguradoras, podendo atuar como intermediárias entre as seguradoras e clientes. E o segundo são as empresas que atuam como seguradoras propriamente ditas. A Susep argumenta que para essas empresas, a abertura do sistema terá benefícios muito significativos, porque os seguros que elas comercializam são produtos elaborados a partir de bases históricas de dados coletivos e individuais. Ou seja, quanto maior o detalhamento dos dados sobre o risco financeiro do cliente, mais precisos podem ser os valores das coberturas ofertadas nos prêmios de indenização de seguros. Isso é importante para promover uma dinâmica de mercado que envolve competição, preço, inovação e novos produtos. No Open Insurance, já temos algumas inovações regulatórias concretas para promover competitividade. Uma delas é o compartilhamento de dados por registros feitos por dispositivos embarcados, conectados ou utilizados pelos clientes. Outro é a criação da Sociedade Iniciadora de Serviços de Seguros. Mas você sabe o que é isso? A Sociedade Iniciadora de Serviços de Seguros deve ser credenciada pela Susep e tem participação-chave no Open Insurance. A partir do consentimento do cliente, a Sociedade Iniciadora de Serviços de Seguro pode oferecer serviços de agregação de dados, painéis de controle e informação, além de poder representar o cliente em outros serviços, como a contratação de seguro, aviso de sinistro e outros. Pela resolução da Susep, as seguradoras poderão exercer algumas atividades oferecidas pela Sociedade Iniciadora de Serviços de Seguros e também constituir empresa, tendo como propósito específico o exercício dessas atividades de iniciação dos serviços. Os corretores de seguros também poderão constituir ou se transformar em iniciadoras, na medida em que atendam aos requisitos básicos determinados pela Susep de estarem atrelados ao Open Insurance. O serviço de iniciação de movimentação é destinado à experiência do usuário e deve ser ordenado pelo cliente. Isso inclui a iniciação de procedimentos relacionados à contratação de serviços como seguro, plano de previdência complementar aberta ou de título de capitalização, endosso, resgate ou portabilidade do plano de previdência e capitalização, aviso de sinistro, entre outros. Agora que você já entendeu o que é o Open Insurance, seus objetivos e algumas de suas medidas já iniciadas, vamos falar do Open Investment. Ele também está dentro dessa lógica da abertura dos dados, mas aqui trata só do mercado de capitais. E o objetivo é estimular a circulação de informações e incentivar a transparência, competitividade e maior desenvolvimento do mercado. O escopo do projeto inicial proposto pela Ambima e aprovado pelo Banco Central prevê o compartilhamento das informações, dos fundos de investimento e de vários produtos. Então segura aí e anota. Esse compartilhamento busca dar maior autonomia aos clientes sobre a própria vida financeira, trazendo inovação para o mercado, promovendo a concorrência e aprimorando a oferta de produtos e serviços. Deu para ver? Que os objetivos são bem similares entre todos os projetos, não é mesmo? É que um princípio comum que une todos eles em um mesmo guarda-chuva é exatamente esse, gerar competição em um mercado através do empoderamento do cliente como dono dos seus próprios dados. Mas agora vamos focar só no Open Investment. O primeiro objetivo é promover a concorrência, transparência de preços e aumentar a oferta de produtos e serviços financeiros para os clientes. O segundo é incentivar a inovação do sistema financeiro. O terceiro é propiciar ao público de varejo e pequenas e médias empresas acesso a mais variedade de produtos e serviços, com mais agilidade e com menores custos. O quarto é dar maior autonomia ao investidor para visualizar todo o seu portfólio de investimentos em um único canal de sua preferência, mesmo quando contratados em diferentes instituições. E por fim, o último objetivo é aumentar a inclusão financeira e o poder de negociação do investidor. E você sabia que o Brasil se destaca no Open Investment? Alguns outros países já iniciaram o projeto, mas ainda estão pouco estruturados, tanto na cartela de produtos ofertados como na iniciativa do mercado, sem nenhuma regulação em andamento. Por isso, a Ambima tem destacado o pioneirismo brasileiro. Aqui, o projeto está estruturado para implementar as seguintes fases ainda em 2022. O compartilhamento de dados de produtos e serviços no ambiente do Open Investment, seguido pelo compartilhamento de informações transacionais e de volume de aplicação do cliente, mediante autorização. Agora que você já sabe o que é Open Insurance e Open Investment, continue se aprofundando em outras novidades do mercado financeiro aqui no canal do Propag. A gente tem muito conteúdo legal por aqui para você assistir. O vídeo de hoje fica por aqui, mas já já estamos de volta com mais vídeos. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!